Vou ensinar pra vocês agora como a forma certa de fazer a sovela. Aqui tem duas sovelas. Essa é fina, pra ver. E essa já é mais grossa. E aqui eu acerto. Pra você fazer a ponta da sovela, você bota ela de ponta pra baixo. E serra. Sempre pra baixo. Vai ficar essa ponta aqui. Deixa eu mostrar nessa. Vai precisar de prego, né? Pra colocar... Separando a sovela. Que é pra... O raio não voltar pra trás. Colocar um pauzinho desse aqui. É assim que se faz a sovela. Serra normal. Sempre pra baixo. Pronto. Pronto. Tchau.